Ministro Paulo Guedes chamou Marcos Pontes, o ministro da Ciência e Tecnologia, de astronauta burro. Pois é, o ministro Paulo Guedes, numa reunião com parlamentares do governo e da oposição, falou, xingou o ministro Marcos Pontes e também xingou o ministro Rogério Marinho e o ministro Onyx Lorenzoni. A gente vai falar sobre esta treta de dentro do governo logo depois que você, claro, promover aquele corte de 92% em Ciência e Tecnologia no botão de se inscrever no canal, no sininho para você receber as notificações, clicar no joinha também para dar aquela força e dizer que se você ainda não comprou seu ingresso para o Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, dia 19, dia 20 de novembro, o que vai acontecer? Bolsonaro vai aparecer nos seus sonhos. Todo dia, até o final da sua vida, você terá um sonho com Jair Bolsonaro se você não adquirir o seu ingresso para o Congresso do Movimento Brasil Livre. Então, rogada a praga, vamos falar sobre o ministro Paulo Guedes, que teve uma reunião sobre o corte, né? O corte ali de centenas de milhões de reais, salvo engano 600, 700 milhões de reais em Ciência e Tecnologia, desestruturando completamente todos os programas de pesquisa do Brasil. E na hora de se defender, na hora de se justificar, o ministro Paulo Guedes disse que os seus colegas ministros gastam muito mal o dinheiro. O que pode até ser verdade, mas não muda o fato de que você não desestrutura um ministério inteiro de Ciência e Tecnologia, que aliás, eu falo um ministério inteiro, mas não é como se o Ministério de Ciência e Tecnologia fosse grandes coisas em termos de orçamento, nem para esse governo, nem para os governos anteriores. A gente sempre gastou dezenas de bilhões de reais em alguns ministérios, e no Ministério da Ciência e Tecnologia, batia ali um bilhão, quando muito, um bilhão e pouquinho e tal. Isso quando batia um bilhão. Então agora o orçamento está limitado ali para cerca de 190 milhões de reais para um ministério de orçamento, normalmente de 600, 700 milhões de reais. Ou seja, quem se preparou para receber uma bolsa de mestrado, de doutorado, que aliás é uma mixaria no Brasil, né? A gente não está falando de muito dinheiro individualmente para cada pesquisador, não é como se pesquisador tivesse vida fácil no Brasil. Mas mesmo para a mixaria que os nossos pesquisadores, aí mestres, doutores, candidatos a mestres, a doutores, etc. Mesmo com essa mixaria que eles recebiam, já mesmo quem se planejou para tudo isso, passou, fez prova, etc., apresentou o projeto e tal, o sujeito já estava esperando aquela bolsa para sobreviver, para comer, e não vai receber aquele recurso por causa desse corte drástico e abrupto do ministro Paulo Guedes, que já tinha cortado o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, inclusive para a produção de medicamentos que combatem o câncer. Teve gente, paciente da rede pública, que ficou sem medicamento de combate ao câncer, em razão de um corte feito pelo ministro Paulo Guedes. Aí ele falou, opa, a gente foi mal, desculpa aí, cometi um erro aqui, vou mandar com seis meses de atraso uma nova peça orçamentária para vocês reporem esse recurso do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ou seja, uma bateção de cabeça tremenda. Mas o Paulo Guedes dizer, numa reunião com deputados, que seus colegas são burros, só mostra o quanto ele mesmo é burro. Porque na reunião você tinha deputado de oposição, era óbvio que aquela reunião ia vazar, ia se tornar pública, o teor daquela reunião. E ainda assim, ele falou sobre seus colegas ministros, falou que astronauta é burro, falou que o Onyx Lorenzoni gasta dinheiro do seu ministério fazendo campeonatinho de futebol, e que isso é um absurdo, que isso mostra o quanto o dinheiro é mal gasto. E também criticou os gastos do ministro do Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho, dizendo também que ele gastava demais com a política, com indicação de deputado, e tomar lá da cá, e não sei o que, não sei o que lá. E aí depois reclamava quando tinha corte no ministério dele. Fato é que o Paulo Guedes está se tornando cada vez mais um ser odiado, tanto pela ala política do governo, o Centrão, representado pela ministra Flávia Arruda, do PL e pelo ministro Ciro Nogueira, do PP, sempre bom lembrar, réu no Petrolão, junto com o quadrilhão do PP, quadrilhão do MDB, quadrilhão do PT, hoje ministro de Jair Bolsonaro. Então essa ala política já quer fritar o Paulo Guedes há algum tempo, e mesmo outros indicados, entre aspas, técnicos, não políticos, também estão entrando em conflito com o ministro Paulo Guedes agora, que está cada vez mais isolado dentro do Ministério da Economia. Acho que desde que ele assumiu, mais cerca de, acho que até mais de 20 secretários já abandonaram seus postos dentro do Ministério da Economia. Por quê? Porque é gente que tem o mínimo de autoestima, gente que tem o mínimo de noção, de carreira. Eles sabem que a vida deles não vai acabar depois do serviço que eles prestaram no Ministério da Economia. Eles sabem que eles têm uma vida depois, na iniciativa privada, e que eles têm um nome a zelar, diferente de Paulo Guedes, que já está com a vida ganha e que não interessa, não precisa de espaço no mercado depois de sair do Ministério da Economia. O que interessa para ele é só ser chamado de ministro, é uma massagem no ego dele, é ele estar lá numa posição de destaque para continuar dando palestra, sendo ouvido, como ele nunca foi, porque nunca foi uma figura relevante, não participou de Plano Real e tem inveja de quem fez o Plano Real, tem inveja de quem fez Lei de Responsabilidade Fiscal, tem inveja de quem fez Teto de Gastos, de quem fez Reforma Trabalhista, e diz que quem fez tudo isso não fez nada. Aliás, recentemente dei uma entrevista falando, o Meirelles não fez nada, quem me critica aqui também, no Plano Real não fez nada, quem fez ele realmente, quem combateu a inflação histórica, a hiperinflação histórica no Brasil não fez nada, quem recuperou o país e reestruturou o país e deixou o país crescendo para o Bolsonaro assumir bonitinho, também não fez nada, quem implementou o Teto de Gastos, realmente ninguém fez nada, quem fez foi o Paulo Guedes, que aprovou aquele negócio lá, como é que é mesmo? É, é, aquele negócio lá que o Paulo Guedes aprovou, mais aquele outro negócio, aquela outra estatal lá que ele privatizou, aqueles imóveis lá da União também, aqueles lá que é, também, né, aquela outra reforma lá que ele aprovou, né, várias coisas que ele fez, né, muito mais do que esses outros ministros aí, que fizeram o quê? Privatizaram, os caras privatizam lá, sei lá, 100 empresas estatais, o cara já acha que é o privatizador, né, o cara faz ali, ó, fiz um plano real, o cara já acha que é o cara da política econômica, né, puta, fiz um teto de gastos aqui, um cálculo aqui para a despesa crescer menos que a receita e tal, e, pô, esse cara acha que fez alguma coisa de política econômica no Brasil. Realmente, o ministro Paulo Guedes está cada vez mais encurralado, e vamos lembrar que dia 10 vai ter de estar aqui, obrigatoriamente, na Câmara dos Deputados, prestando esclarecimento sobre as suas offshores, né, que entram em conflito com a legislação. Vamos fazer questionamento, aliás, requerimento de minha autoria, Comissão de Fiscalização e Controle, na Comissão do Trabalho, que convocou o ministro Paulo Guedes, e a gente vai estar frente a frente, cara a cara com o ministro, para deixar muito clara, primeiro, a sua hipocrisia, né, de mandar todo tipo de tributação aqui para o Brasil, enquanto o dinheiro dele está em paraíso fiscal, e segundo, dos crimes cometidos contra o país, e em favor dos próprios bolsos.